Quer avançar de nível na música? Links na descrição. Muita pressão. Só me estende a mão e me tira da escuridão. A prova de balas. A prova de tudo. A prova de tudo. Eu quero te desarmar. Quero vencer no mundo. Você vai vencer no mundo. A paz vai chegar. Seja como for. Só dá pra curar. A dor com o amor. Na esperança eu acredito. Por isso eu nunca desisto. Esse é o conto de um. Eu perdi. Todo mundo que eu amava. Desisti. Mas não consegui mudar nada. Eu verás. Viver. Eu vejo. Como um feiticeiro. Ainda tenho que ir. Eu sei que tudo foi pra o Diogo maior. Mas no fim terminei só. O que adiantou treinar pra ser o melhor. Se a minha dor foi bem maior. Se a minha dor foi bem maior. Eu... Quebrei nossas alianças. Apaguei nossas lembranças. Prometi que ia matar. Não seta alguém. Eu era apenas uma criança. E ao ver aquela matança. Eu não vi. Eu não vi. E no final. Você só queria o meu bem. Você só queria o meu bem. Você só queria o meu bem. Terminar. Terminar. Sozinho. Tempo. Eu sou cru. Seu malvado favorito. Seu malvado favorito. Seu malvado favorito. Tchau.